Esse é o DJ R7, porra DJ R7 chegou DJ R7 chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer amor Embrazado pra caralho todo Pra fazer, ó Com o DJ R7 A novinha estão assim Quando eu vou sarrando nelas Elas vem sarrando em mim Vem sarrando em mim Oito horas As novinha estão assim As sete sarra nela Depois elas sarra em mim Eu sarro nela Elas sarra em mim Eu sou o novinha da praça Pra novinha eu mando assim O bonde sarra nela Depois elas sarra em mim Que isso, quem são esses caras? Alguém pode me contar De lá corte algum diocle Rádio pra comunicar Roteado de piranha De uísque, ré de chantão De longe alguém gritou Mas esse é o R7, vagabundo do pão Esse é o novinha da praça, vagabundo do pão Te faz sorrir, te faz chorar Escolhe tua opção Te catuca e te machuca Te deixa cheio de tesão Se ela olhar pro DJ R7 com cara de tarada Pode encostar nela porque ela quer esfregada Esfrega, esfrega, esfrega na safada Esfrega, esfrega, esfrega na safada Ela sai na intenção de deixar o bloco maluco Quando não tá de vestido ela tá de short Ela quer curtir a vida, ela não quer saber de nada Por isso que o DJ R7 tá esfregando na safada Esfrega, esfrega, esfrega na sarada Esfrega, esfrega, esfrega na esterada Hoje a putaria tá doida Vem novinha safada quicando, trepando em cima da rola Hoje a putaria tá doida Vem novinha safada quicando, trepando em cima da rola Vem novinha safada quicando, trepando em cima da rola